Olá, meu nome é João Eduardo Ramos e vou apresentar o trabalho Embalagens Padronizadas ou Customizadas, uma análise do desenvolvimento de caixas de papelão para uma cadeia de suprimentos com alta variedade de produtos. O trabalho foi executado pelos autores Fernanda Martins, João Eduardo Ramos, ambos do campus da UFSCar de Sorocaba. O estudo aborda o desenvolvimento de caixas de papelão com uma embalagem secundária em indústrias com alta variedade de produtos, considerando seus desdobramentos na cadeia de suprimentos. Em indústrias com alta variedade de produtos, as embalagens secundárias podem ser padronizadas ou customizadas, de acordo com características do produto. Nesse sentido, essa pesquisa aborda o desenvolvimento de embalagens secundárias de papelão em indústrias com alta variedade de produtos. De forma específica, são comparadas embalagens customizadas versus embalagens padronizadas em uma indústria selecionada com mistura de caso. Há duas abordagens dos desenvolvimentos de embalagens, padronizadas ou customizadas. Ao adotar uma embalagem padronizada, há um formato único para todos os produtos oferecidos por uma indústria, uma caixa com o mesmo dimensional, resistência e estrutura. Ao se considerar uma embalagem customizada, primeiramente deve ser realizada uma análise de todos os produtos da indústria, para definir a quantidade ideal de caixas adequadas para cada grupo ou família de produtos. O objetivo deve ser encontrar o equilíbrio entre a integridade do produto e a maior quantidade de produto por carregamento, considerando fatores como ergonomia, layout da carga e utilização de matéria-prima. A estrutura que vai ser utilizada como base do estudo é uma estrutura do sistema de embalagem com cinco elementos de interação, cinco áreas de interação, logística, marketing, produção, desenvolvimento de produto e meio ambiente, segundo a proposta dos autores que estão sendo apresentados no slide. Então, em termos de metodologia, essa pesquisa se trata de uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e o procedimento adotado é de estudo de caso. O objeto do estudo é uma indústria com alta variedade de produtos, considerando-se apenas a embalagem mais vendida, a de produtos com embalagem primária flexível. Como instrumento de pesquisa, é utilizada a entrevista com oito especialistas da área de pesquisa e desenvolvimento de embalagem e a estrutura do sistema de embalagem e suas áreas de interação, conforme apresentado no slide anterior. A metodologia está sendo apresentada de maneira sintetizada por meio dessas questões utilizadas na entrevista e as cinco áreas de interação. Como resultado, na área de interação de logística, na caixa customizada, evidenciou-se que ela evita espaços internos vazios que podem gerar danos aos produtos nas movimentações. Na caixa padronizada, por outro lado, há grande risco de quebra e danos ao produto pela variação de espaços vazios internos. Na área de interação de marketing, na caixa customizada, ela permite expor os produtos no ponto de venda, sem necessidade de itens promocionais adicionais. Já na caixa padronizada, a embalagem padrão para todos os produtos, gerando gastos adicionais para a exibição dos produtos no ponto de venda. Na área de produção, a caixa customizada é possível adaptá-la para a caixa rodar em linhas de produção automáticas e manuais. Com a caixa padronizada, há vantagem na precificação com o fornecedor pelo alto volume de compra. Na área de interação do desenvolvimento de produto, na caixa customizada, há liberdade para o desenvolvimento da embalagem primária do produto. A caixa customizada será adequada para atender às necessidades. Já na caixa padronizada, o desenvolvimento da embalagem primária é limitado para se adequar à caixa padrão disponível. Na área de meio ambiente, na caixa customizada, a quantidade de material é selecionada de acordo com a necessidade, sem gerar excessos e desperdícios com o descarte ao meio ambiente. Com a caixa padronizada, como pode apresentar espaços vazios de acordo com os produtos, o uso do material é em excesso, gerando resíduos desnecessários ao meio ambiente. Como conclusão, em uma indústria com alta variedade de produtos, como a do estudo de caso, com grande diferenciação de formato e peso, o indicado é aplicar caixas de papelão customizadas para determinados grupos de produto. Dessa forma, as necessidades em relação à apresentação, integridade e proteção do produto ficam sanadas. Caso contrário, riscos ao produto podem ocorrer durante a movimentação e manuseio das caixas, além de gerar desperdícios de matéria-prima ao meio ambiente. Essas são as referências utilizadas no estudo, e esse é o meu contato em caso de interesse. Muito obrigado. 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 Obrigado.